Música Tá fraco o auditório? Os grandes nomes da nossa música popular no Brasil Vamos receber aqui muita gente maravilhosa É o programa Carlos Aguiar chegando no seu tesouro E a partir desse instante no programa Carlos Aguiar Passamos a apresentar a partir desse instante no nosso programa No programa Carlos Aguiar Tribunal do Disco, Tribunal do Disco Os salvas pra ela auditório Tudo bem minha filha? Pode sentar lá minha querida Vamos receber nosso querido e simpático De Paulo Palmas para De Paulo, palmas para De Paulo Eles imitam Não sou de nada Vida cogitada Pelo amor criada Um passo pro além Música Ser conciliação Nenhum do torcer a dança do mal Não combater com o bem Isso não me convém Já nem sei Eu não sou de nada Eu não sou de nada Vida cogitada Filosocia do além Já nem sei de tudo Nada Vida cogitada Filosocia do além Amém Filosocia do além Filosocia do além Filosocia do além Filosocia do além Absorvo, adorei a música Ele tá brigando assim a união Como se fosse bastante calma e fácil Absorvo correndo Absorvo e correndo